Uma inauguração de muitas que já aconteceram e muitas que virão, né prefeito? Um momento muito importante para a educação, uma escola de grande história, a de Jovita Marques. Qual a sensação neste momento de estar reinaugurando esta linda escola? Sensação de alegria, viu? Alegria por estar aqui no bairro do Caicai. A gente sabe que é um bairro muito castigado nos últimos tempos pelas criminalidades e hoje a gente poder estar entregando aqui uma escola digna. Digna porque a gente não via aqui a escola, a gente enxerga como escola. E principalmente na educação integral, né? A gente retirando nossas crianças das ruas e deixando aquela dentro da escola. Porque nós acreditamos que a educação transforma o cidadão e a cidadã. A educação transforma o mundo. E foi assim que minha mãe me ensinou como educadora. Mas enfim, hoje quando eu entrei aqui a gente se sente mesmo, fiquei emocionado ao vê-lo. As salas todas climatizadas, o friozinho do ar-condicionado. Tiveu uma quadra dessa aqui para os nossos alunos. Um refeitório. Então feliz por demais de estar entregando mais um presente à população maragujipana. Principalmente essa comunidade do Caicai e os bairros circunvizinhos. Como Alto do Cruzeiro, Capagato e Angolá. Feliz por demais. E parabenizar o trabalho também da Bahia Recon, fazendo a cobertura do nosso evento. Isso aí é muito importante. A divulgação. Porque é a divulgação que faz a ocasião de uma maragujipa ainda melhor e mais próspera. A gente está passando a imagem neste momento, prefeito. A escola realmente está lindíssima. Um processo árduo, mas conseguindo superar as expectativas de todos os maragujipanos. Principalmente na educação. Com certeza, dentro também desses dez dias que estão por vir aí, estaremos entregando um anexo creche lá na comunidade da Piedade. Estaremos entregando também, sexta-feira, próximo de hoje a oito, a reforma do colégio do Ortizeiro. E domingo estaremos fazendo a festa bonita lá, dia 26, na comunidade Itapacerica e Ponta de Sousa. Também uma escola em educação integral. Fica aqui, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e vamos juntos mostrar mais o que está acontecendo no município de Maragujip. Fica aqui, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Fica aqui, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal.